Se tu chamas isto de supermercado, se tu chamas isto de supermercado, eu vou ali e já venho. E a pergunta é, como é que tu estás? Estás bem? Eu não quero dizer não ser rico. Bem-vindos a mais um fantástico episódio do Super Morgan Simulator. Mãe gozes. Há pá aí um Zé, há pá aí um Zé que nos comentários já me disse tantas vezes, mas tantas vezes, mas tantas vezes, mas tantas vezes, que existe uma porta atrás das parteleiras, que eu fui surpreendido no episódio passado. Tu já pensaste assim? Espera aí, deixa-me lá até aqui pensar. Em vez de eu a cada episódio estar a fazer um novo comentário, que existe uma porta atrás das parteleiras, deixa-me lá utilizar um bocadinho a minha massa encefálica. Será que o Rick não gravou 4 ou 5 episódios sem saber que existe uma porta? E por mais que eu escreva nos comentários que existe uma porta, ele não vai ver. Ou aliás, ele vê os comentários, mas não pode fazer nada, porque o vídeo já está gravado, Zé. E a fucker da pergunta que eu te faço é, do que é que interessa a merda da porta, se ela só serve a partir do armazém número 3, Zé. E é preciso de dinheiro que nunca mais acaba para o armazém número 3. Isso aí, Zé. Como é que a gente começa à segunda-feira? O Bruno deve estar do outro lado a editar, dizer, é impossível, este gajo é maluco. Começar à segunda-feira assim, desta maneira, meu. Bom, bora, vamos trabalhar o resto da conversa. Bora, Rickzão. Amiguinhos, bem-vindos. Obrigado pela vossa companhia, pelo vosso carinho. Quis só fazer esta brincadeira. Olha, olha, brinca, brinca. Ah, não consigo ligar a luz. Quis só fazer esta brincadeira, este carinho. Porque há um gajo, está sempre... Até e-mail, até e-mail já me enviou. Rick, não vês os comentários, és uma ganda merda. Tô de farto dizer que existe uma porta. Zez, cucu, olha a porta, cucu. E o que é que a gente faz agora com a porta? Agora mete-se a porta na pedra, sabes porquê? Porque ela não abre. Só abre o armazém número 3. Bora, Zez, vamos ver como é que está os preços dos produtos. Estou aquecer. A massa e a água baixaram. A massa e a água baixaram. Deixa lá ver aqui. Mas está bom. Mas eu acho que já tinha revisto isto no episódio passado, achou? Acho que eu já tinha visto isto no episódio passado, já. Já tínhamos visto esta situação. No episódio passado. Temos o chá preto, baixou também. E muita coisa a baixar de preço. O chá preto baixou e a lexívia também baixou. A lexívia baixou. Ok? E o chá preto também baixou. Deixa eu ver o chá preto. 5,48. Aqui tens que pôr 5,80, por exemplo. 5,85. Bora. Tá. Olá, bom dia, chá dona Mónica. Oi, chá dona Mónica. Ouviu falar do outro criar a porta aberta ali para o coi? Pô, nem você nem eu. Nem você nem eu. Vai servir para alguma coisa aquela porta? Provavelmente no futuro, né? Chá dona Patrícia. Provavelmente vai servir. Agora, até lá, o que é que ela serve? Uma porta fechada. Ai, Sr. Luís, eu sei, Sr. Luís. É preciso muita paciência. Eu sei disso, Sr. Luís. Eu sei, eu sei. Eu sei que é-vos muita paciência. Olá, Sr. Pedro. Como está? Jogurtezinho. Para a família, não é? Ok, obrigado. 250, 123,80. Boa viagem. Olá, chá dona Sara. Bem-vinda, monstro, meu humilde estabelecimento. Para si também, obrigado. Bom, caraças, vazou os sugos. Levaram os sugos. Como assim? Ah, mas os sugos não é aqui, caraça. Os sugos passou para ali, é obrigado. Então, o que é que a gente tem aqui, guys? O que é que a gente tem aqui que falta? Eu acho que nada, né? Eu acho que nada. Acho que o supermercado agora até estava em composto. Acho eu. O supermercadreds agora até estava em composto. Vamos pôr ali a papel e ginec. Papel e ginec. E a colocar, graças, esta malta. O papel e ginec é uma grande treta, guys. É uma grande treta porque cada caixa se traz pouco, não é? E a malta caga-se na gente crescida. Já tens de mandar vir a ginec. Tens de mandar vir papel e ginec. Um, dois, três. Tá, compra. Comprar. Aí é o papel ginec. Então, senhor Horácio. Como é que você está? Vai levar coisa para lavar a loiça? E vai levar sugos também, não é? Eita, senhor Dona Fátima. Carrinho cheio. Compras do mês, não? Epá. Vamos dizer. 50, 70. Boa viagem. Boa viagem. Obrigado. E aqui. Eita. Com catarães. Está aqui o carnê de trindade, guys. Está aí o carnê de trindade. Estou querendo dizer. Só querem do meu lado. Ali do lado do meu amigo. Que eu lhe pago o salário todos os dias. Vocês não querem saber, não é? Tem que ser é deste lado. Este lado é que é o meta, não é? Ok. Tudo bem. Boa viagem. Obrigado. Não consegui encontrar refrigerante, zapa. Mas falta refrigerante. Será que falta refrigerante, guys? Não. Está ali. Mas podemos ir repor. Lembras-vos como é que isto fazia? Não te lembras, não é? Tiveste a ajeitar isto no episódio passado e não te lembras de merda nenhuma, não é? É o mais certo, não é, Ricardo? Não te lembras de porra nenhuma, não é? Ok. O que é que temos aqui? Mais água. O outro sumo. Temos, não é? É deste, não é? O que é que está vazio? Será que roubaram sumo à gente? Ah, não. Havia aqui sumo. Olha aqui. Vamos levar papel ginecid. E o papel ginecid desaparece de ingente. Creshaidrens. Ah, ricosão. E Creshaidrens. Quer dizer o quê? Ah, não vou dizer isso. Vou deixar que a malta aí nos comentários vos explica o que é Creshaidrens. Então, senhor António. Tudo bem ou não? Ai, não. Não, 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 não. Boa viaja. Obrigados. Até à prova. Então, deixa-me lá ver aqui as farines. Temos aquela farine? Não. Temos sim, senhor. Está aqui. Deste azeite podemos ir por ali. Vou mandar vir já um azeite. É, à medida que eu vou gastando, vou mandando vir no final do dia. É só arrumar, não é, guys? Azeite. Azeite. Uma e duas. Pau. Comprar. Entretanto, tenho que ir a viar estes clientes todos, porque esta gente lembra-se. Ia, Zé. Show Clódio. 1, 2, 3, 50, 75, 80. Boa viaja. Ai, show Dona Cezana. 5, 1, 2, 3, 4, 50. Boa viaja. Ai, show Dona Ucrás. Yeah. Ai, show Dona Fatumata. Bem-vinda. Ui, estás a vender produto sem ter definido o preço? Como assim? Qual é o preço que eu não defini, guys? Qual é que será o preço, guys? Vá lá que não vendemos muito. Vá lá. Vá lá. Vá lá que não vendemos muito, guys. Vá lá que esta malta é séria. A minha sorte é que esta malta é séria. A minha sorte é que esta malta é séria. É séria. Esta malta é sorinha, meu. É a minha sorte. Não consegues? Vai. Estás um bocadinho para o lento hoje. Quase não se nota, não é, ricosão? Bem. Boa viagem. Bem. O que é que temos aqui? Tau, tau. Pau, pau. Siga. Aqui. O que é que temos? Pauas. Bem. Aqui. Um pau. Bora. Bom, vamos repor mercadoria? Não. Vamos repor mercadoria. Mas até está... Está como deve ser isto, meu. Não está um assustador daquela maneira. Até está porreiro, guys. O que é que vocês acham, amiguinhos? A situação até está composta desta maneira. E a gente agora vem aqui e manda visto um. Dois de cada, não é? Dois deste. Mais dois deste. Pau. Só amanhã às nove da manhã, não é? Não. Esqueci-me desse pormenotecnico. Esqueci-me desse pormenotecnico. Só no outro dia às nove da manhã é que funcionava, não é, guys? Pau. Bem jogado. Aqui. Como é que estamos? Bem jogado também. Valeu que a malta traz o dinheirinho certo. Tenho que pôr ali uma placa a dizer. Só dinheiro certo. Dinheir certo e cartões de crédito. Que é para dar menos trabalho, não é? Entretanto, o objetivo agora é chegarmos ao nível 20 para meter aqui um gajo a trabalhar e eu começar de volta da loja, não é, guys? Como vocês veem ali aqui. Levou tudo aqui o vestavice. Estão a ver? Aí, este é bem chato. O papel higiênico eu vou passar a boeda mal com o papel higiênico. Vou passar a boeda mal, guys. É porque é muito chato, meu. E depois, como é que se diz? Ocupa muito espaço. Aí, a ganda compra. Para mim, vai, vai, que é... 128 mil reis, Zé. Como assim? Não consegui encontrar papel higiênico. Está a partar e cheio de papel higiênico. Ah, tudo bem. Não consegui te encontrar. Também há malta que precisa de ir ao coisa, não é? Precisa de ir ao oftal, não é? Há malta que precisa de ir ao oftal e, neste caso, ela precisa de ir ao oftal, não é? Está aqui. Vamos mandar vir uma parte... Uma de gomas. Isto aqui é o quê? Zéi. Bem... Podes pôr aqui. A ver se a gente hoje conseguia chegar ao nível coisa, não é, guys? A ver se a gente hoje conseguia chegar ao... A ver se conseguíamos chegar ao nível 20, não é? Era interessante. Mas para isso tem que ir repor material, não é? Isto é o quê? Deste. Aqui. Bem. Lixo. E a deste também. É esta cena... É engraçada. Eu acho que para isto funcionar, na minha opinião, vamos precisar de duas parteleiras por produto. Do género. Olhando aqui para esta parteleira, vamos precisar da parte de cima toda... Vamos precisar desta parte aqui. Não consigo apontar. Vamos precisar... Vou pôr assim que é mais fácil para vocês perceberem. Vamos precisar da parte de cima basmati e onde está o esparguete basmati. E depois, duas de esparguete. Duas de cada. Para aguentar o dia todo de vendas. Para no final do dia, a gente ir ao armazém e repor o produto. Ver o que está em falta. Ver o que falta e por aí vai, não é, guys? Porque senão estamos entalados. Estamos entalados e vai faltar muito a produto. Muito a produto. A nossa ideia é num dia à noite repor o produto, não é? O sal. O sal ficou aqui. Por exemplo, esta parteleira aqui escondida. Eu não consigo perceber o que é que vai faltar aqui. Ou se está alguma coisa já em falta. Veja lá para o outro lado. Veja para aqui. Lixo. Vamos levar aqui. É, e depois isto começa aqui tudo, hein? Eu não sei se é boa ideia. Vais comprando. O problema é que a parte chata é que se eu vou encomendando as cenas e vou comprando é o fim do mundo, guys. É o fim do mundo em coisa, em chinelos, em havaianas. É o fim do mundo em havaianas, guys. Como assim, Ricardo? Estás a dizer o quê? É porque vai haver produto que eu me esqueço, vai perder produto que me passa ao lado. E vai ser muito a durma. Por isso é que convém eu meter um empregado. E ao meter um empregado, o que é que vai acontecer quando eu meter um empregado? Eu já estou só doido na loja. Já só compro e vendo. Compro e vendo. Olha, falta isto. Comprou. Falta aquilo. Comprou. Falta aquilo. Comprou. Falta aquilo. Comprou. Percebem a ideia? Ok. O que é que temos aqui mais? Temos Coca-Cola da boa. Vamos repor aqui Coca-Cola da boa. Mais Coca-Cola da boa. Aqui está. Ok. Ainda sobrou aqui uma Coca-Cola. Colinha. Bem. Aqui está. Mais Coca-Cola desta da Rascanhaque. Aqui temos disto material. Vazou este. Ah não. Está aqui. Este leva bué. Depois a ver as parteleiras. Por acaso até nem leva. Pensava que levasse mais. É pena as parteleiras não levarem realmente mais produto. Eles não quiseram comprar. Como o preço não estava bom. Não quiseram comprar. Ainda bem. Só tinham perdido dinheiro para caralho. Então. Consegues ou não? Luxívia. O que é que temos aqui? Temos aqui shampoo. Bem. O que é que temos aqui mais guys? Deste aqui. Para lavar as unhas. Bem. Shampoo. E para lavar as unhas. Este deixa de estar aqui assim. E este deixa de estar aqui assim. Pá. Em princípio a coisa está mais ou menos composta. Há falta este aqui do meio. Falta aqui. Este não está a sair muito. O que é que será que não está a sair muito aqui? Ainda bem. Se não não deram a ferro ao fim do mundo. Se tivesse os produtos a sair à bruta. É. Depois é. Isto é quase. Isto é quase. Por episódio. É um dia. É o dia todo aberto a vender. E depois o dia a repor. E ia mandar vir produto. Por isso é que vai ser engraçado ter um empregado. Porque isto está a acontecer durante o dia. Cereais. Olha aqui. Cereais. Ah. Saiu. Tu pensas é que não saiu. Mas saiu. Este aqui é o que mesmo? Shocker Peak. Deste. Deste é que não saiu nada. Saiu. Saiu. Tu é que pensas que não saiu. Não. Não saiu. Ah. Pau. Aqui pão. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou recorrer à tecnologia guys. Eu vou recorrer à tecnologia. Sabe o que é que eles podiam implementar no jogo também? Que nós pudéssemos escrever nas parteleiras o que é que cada parteleira leva. Se acabasse um produto. Porque chega a um ponto que vocês têm tanto produto, tanto produto, não sabem o que é que está em falta. Tem que ir à parteleira. É pá. Deixa lá ver se é este. Não. Este há que já vi. Ah. Deixa lá ver este. Este também há que já vi. Ou o computador. dar falta de estoque. Seria engraçado. O próprio computador quando vão fazer as compras dar falta de estoque. Ou, neste caso, a gente podia escrever na parteleira. O que é que eu vou fazer? Vou tirar a fotografia. E então. Eu vou-lhe dar aqui mesmo à chefe de loja. À chefe de loja repositor. Que está a fotografar e a mandar para os chefes as parteleiras todas agitadas. O Zé, onde é que já se chegou, O Zé? Tu estás a gerir esta porra como se de um supermercado se tratasse. E a malta pergunta. Mas isto não é um supermercado, Ricardo? Falta produto. Vai faltar produto. Estou a achar parteleiras muito vazias, meu. Mas pronto. Tudo bem. Estou a achar que há parteleiras muito vazias. Muito vazias. Muito vazias. Muito vazias, guys. Há parteleiras com falta de produto. Não sei qual é que é. Mas para mim há parteleiras com falta de produto. Bom, bora. Vamos, mas é terminar o dia. Abrir o estaminé. Pagar as despesas. Se não pagar as despesas no dia anterior. Ver como é que estás em termos de calutícias. Aí, olha aqui. Custo das melhorias. Milo para reze. Boa-te a não dizer. Ah, porque aumentámos o armazém, né? Bom, vamos lá aumentar o armazém para nível 3. Senão o outro ainda vai me aparecer e chorar que a porta não abre, meu. Bom, só para tirarmos as dúvidas. Olhem aqui. A porta não abre, ok, guys? A porta não abre. Ela existe e não abre. E só no último episódio é que eu me absobi da porta. Tanto que eu faço. O ataque a uma porta. Bom, deixa eu lá mandar vir isto. Deixa eu mandar vir isto. Deixa-me ver se já temos dinheiro. Também não sei. Para aumentar o mercado. Deixa eu ver. Expansões. Não é aqui. Armazém. Nível 3. 1.200. Bora. Tem aqui uma porta, guys. Há aqui uma porta e ninguém me dizia nada. Como é que é possível? Está aqui uma porta, meu. Zé, vai-te encher, encher da mão, acho que não. Isto, então, as parteleiras, então, é o pior. As parteleiras é o pior, guys. As parteleiras é mesmo a pior cena do jogo. As parteleiras são más, mas más, mas más, guys. Bom, ah, ricosão, vais meter este produto no armazém? Não, para já não vou. O que mandar vir a seguir, mete lá. Agora não, já. Não vou andar a carregar isto tudo. Não fazíamos mais nada neste episódio. Se não andar a carregar material a água cheia de rato, não é? Bem, está feito. Bom, vamos abrir a loja, oh, Francisco. Francisco Mariano. Ah, ligou a luz. Estamos quase no nível 20 também, não é? Vamos lá abrir a loja. Entretanto, deixa-me confirmar o produto que está em baixo ou não. Gestão, gestão, despesas, pagar, pagar. Banco, pagamento 82 mais 120. Bem, mercado, deixa lá ver o que é que temos aqui, Ricardo. O café baixou e o 6-packs subiu. 6-packs, 11.30. 6-packs subiu, o café baixou. O café, 8.80. Pau, pô, se já está aqui gente para atender, pô. Se o homem não está a fazer nada, tens de virar para o meu lado, meu. Estás a gusar com a minha cara, ok? Zé, vira-te para o outro lado, meu. Estás-te a virar para aqui para quê, meu cara de otário? O que é que temos aqui mais? Iogurte subiu e foi só isso. Ah, e o refrigerante baixou. Este baixou. 2,4 para 2,50 está bem. E aqui, o que é que tem aqui? 2,34 para 2,70. Tá, bora. Bom, Ricardo, deixa-me lá arrumar a tralha, entretanto. O que é que mandámos vir? Ok, sumo, bora. Este é de maçã, é cá para baixo. Vou lá pôr o sumo de maçã aqui, acho eu, que é em cima deste, acho eu. Ui. Aqui temos mais sumo de maçã. Vamos colocar aqui. Agora temos mais sumo deste laranja. Para aqui. O que está a faltar entre aqui os sumos? Está bem-me dizendo. Está a faltar qualquer coisa, não, guys? Será que está a faltar qualquer coisa, não? Ai, olha a fila de gente que está aqui. Olha a fila de malta que está aqui, meu. Pô, sério. Vocês não veem que a outra caixa está a ver, está mal. Ajudem-me lá um bocadinho. Está já boa, velho. Ajudem-me lá. Não tens que ir? Não consegui encontrar refrigerante. Ah, zez. O refrigerante zap. O aquele, como é que se chama? A sprites, zez. A sprites, guys. Bem parecia, meu. A sprites. E a filz. Já está a sair da loja, zez. A filz já está a sair da loja. Pois querem sempre o que não há, não é? Em vez de comprarem o que há, não. Vão comprar o que não há, meu. 57. 7. Vai. Sopa para ti. Tu. Dá cá. Vem. O que é que temos aqui? 2,25. Vem. Ah, ricosão. Tens moedas, 25 centímetros. A quarter. Chamo-se quarter. Não consegui encontrar farinha. Ai, é que caralho. Estás entalado. Estamos entalados. Isto vai dar a renda barraca. Bom, vamos trabalhar para ter o outro empregado que falta quase. Vamos trabalhar para ter o outro empregado. Percebem? Que a gente depois já consegue meter a loja como deve ser. Tenho dois quatro produtos que tenho em loja também. Tenho muitos produtos armazenados. 42,70. 1, 2, 3, 4, 2, 50, 70. Obrigado. Deixei lá ver aqui. 7 paus. Este aqui. Material do bom. Este vai 75,35. Boa viagem. Ai, é que um caralho. Não, esquece-se. Já nem sei o que é que falta. Não é o que é que não falta. Esquece isso, velho. Não há a mesma hipótese. Esquece isso. Esquece isso. Vê se vem mais é o outro empregado que é para isto aviar, para eu começar a tomar atingir na loja, senão a gente não se safa. A gente não se safa mesmo, guys. Dizesse, é o end of the world. Dizesse, o produto vaza das parteleiras parece uma malqueira, meu. Isto parece que está e vai haver um fim do mundo em cuecas, que esta malta chega aqui quer comprar isto mundo e o próximo, meu. Nem sei o que falta nas parteleiras, velho. Precisava estar um dia só a trabalhar só para vazar parteleiras. Tá, tudo bem. Isto também acontece. Vocês vão às grandes superfícies. Vão às grandes superfícies e também falta produto. É suposto que não faltar produto. É suposto. Vai acontecer. Nem sempre, não é, guys? 2,90. Pau. Pau. 1, 2, 3, 4. Boa viagem. Bem. Bem. Estas compras levam-me à loja todas. Ah, mas não é para te levarem à loja toda, Ricardo. Eu sei o que é, meu. Mas eu estou em tal lado de galvico. Vamos já contratar o gajo. O que é que se lixe? Não o conheço lá de nenhum, guys. Não o conheço lá de nenhum. Vou já contratar o gajo. O que é que se lixe? Gestão. Contratar. Despedir. É, o gajo é muito fraquinho, né? Bora. Contrata já o gajo. Bora. Tal. Segunda caixa. Deixa ver. Ai, agora. Agora esquece. Agora não há pai para ti, Ricardo. Isto é o quê mesmo? Ninguém sabe. É uma caixa vazia. A malta já está a comprar coisas diretamente da caixa. Bom, farinha. Não é que era a farinha? Olha lá. Não é que era a farinha, velho. Estás completamente perdido. Olha, cara. Estás completamente lose. Estás completamente lose, meu. Estás completamente perdido. Vou-te dizer. Nunca pensei que isto me fosse dar esta dor de cabeça. Nunca pensei. Nunca pensei que a loja fosse me dar esta dor de cabeça. Estou entalado, não é? Mas é, estou mesmo entalado. Agora com dois empregados. Agora vai voar o produto. O produto vai... Parece ter asas. Parece ter asas agora. Bora, vamos escoar. É buracos na loja. É buracos na loja e produto na partilheira. Bora. Buracos na loja e produto na partilheira. Bora, guys. Buracos na loja e produto na partilheira. Bora. Vai. Trabalhar, ricosão. Trabalhar. Trabalhar. Estar aqui a olhar para ontem. Nada. Ih, está malta a ser por aqui. Ih, está malta a ser pelo armazém, guys. Está malta a ser pelo armazém. A loja tem tanto sucesso que há malta a ser pelo armazém, meu. Bem. Choca-pique. Bem. Bem. Choca-pique. Bem. Choca-pique. É, dá uma vazada aqui no produto. Ah, ricosão. Está perdido. Ias levar isso para o notebook. Só de lixo. Estás perdido já. Eu sei. É muito complicado, hein, cara? Estás completamente perdido. Próximo episódio e vamos começar a pôr material nestas partilheiras. Estão todos entalados. Aí, azés, não há nada. Não há papel higiênico. Não há roll-on. Não há nada, zé. Nada, 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 nada. Estás completamente perdido. Nem se sais para onde é que hais virar, não é, Ricardo? Xiiiis. Está escondido. O produto... Depois há produtos aqui com fartura que ninguém pega, meu. O ser é essa, meu. Há aqui produtos com fartura que ninguém pega, tipo esta merda aqui. Ninguém quer limpar vidros, meu. Ninguém quer limpar as coisas em casa, meu. Depois chegam à casa e levam porrada das mulheres, né? Porque não limpam as coisas, não é? Ui. Ah, foda-se. Isto era aonde? Nem sei onde é que era isto. Acho que era aqui, não é? Repara. Vem. Vem. Não feche a merda da porta, não é? Olha lá como é que eu fechei a porta. Alá não é para fechar a porta, Ricardo. A porta não é para fechar, é para ficar aberta. Minhas é botonzeiro. Não tem bons habilidades deste coisa. Matei-te aqui numa situation. Vais andar e otiotais, meu. Vais andar e otiotais. Bota-nos zero. Zé, agora a partir de agora é isto, é. É muito isto. É arrumar produto para o produto. Arrumar produto para o produto. Arrumar produto para o produto. Zé, não há mais a fazer nesta coisa, meu. Olha aqui. Pau. Aí é Zé. Ah, riquezão. Arruma produto em off. Arruma produto em off e depois gravas. Grava a fazer o quê, Zé? Grava a fazer o quê? Se o x da questão aqui no jogo é arrumar produtos. Isto é volta a estar maluca, Zé. Arruma o produto em off é muito bom. Arruma o produto em off é muito bom, Zé. Muito bom, muito bom. Arruma produto em off é muito bom. E depois faça o quê, Zé? Bora. Pau. Pau. Aí é Zé, bota-nos zero. Aí é bota-nos zero. E falta aí coisas. Com certeza que faltam coisas. Falta coisas, mas vai ficar para o próximo episódio, Zé. Falta material, mas vai ficar para o próximo episódio. Falta iogurtes. Falta iogurtes. Falta... Freigens. Mezugens. Ó. Falta disto aqui com Ferturse. Ó. Deste aqui está posto. Não. Aí é Zé. Há falha de tudo. Ah. Tenho que recorrer ao meu tablet. O jogo não tem um tablet, mas eu vou ter um tablet. Bom, Zé. Dois pau e tal. E falta produto na loja para um caterinho, Zé. Quanto é que os empregados me levam? Não diz ali. Renda 80 paus. Despesas 56. Cuxos melhorias 1.200 foi para aumentar... Também não tinhas gasto 1.300 ou bem 1.200. Não sei. Bom, Zé. Espero que tenham gostado. Aproveita com esse tozinho do like e a levar-me fantástico. Próximo episódio. Encher parteleiras. E é isso, Zé. E é trabalhar. Fiquem bem. Até à próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma